O amor por mim não falha, sua graça é maior O amor por mim pode espetá-lo, sua graça é maior do que te som, sua graça é maior que se quando essa vir, só comfy isso me dança eu te faço com a ter de lá o amor por mim não falha, sua graça é maior o amor por mim não falha, sua graça é maior o amor por up the floor Não há barrigo soberano Para sempre eu te adoro 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 Eu te adoro